Olá! Olha, esse pra mim é um dos vídeos mais importantes do nosso canal. Por favor, compartilhe com todos que você acredita que possam se beneficiar com este vídeo. Olha, nós vamos conhecer aqui 5 segredos que o INSS nunca te conta, nunca conta pra ninguém. Só que agora não é mais segredo, não é verdade? O que eu tenho visto é o seguinte, que muitas pessoas têm colocado segredos falsos, têm te colocado informações que estão lá, não é segredo, é só você acessar a página do INSS que você vai encontrar. Então, segredos falsos, pra mim, são meras fofocas. Aqui não, aqui você vai ter segredos verdadeiros, que realmente possa ajudar a você ou algum parente ou amigo seu a ter benefícios e direitos do INSS. Vamos lá, olha só. Verdade? Não, verdade não. Segredo. Segredo número 1. Você sabia que para você começar a recolher junto ao INSS, ter direitos a benefícios, você pode começar a recolher a partir dos 14 anos? Então, meu amigo, coloca os pequeninos lá. Por quê? Porque pode ajudar. E quanto mais cedo começar a recolher, mais novo vai se aposentar. Ah, Giovanni, o INSS vai acabar. Ah, Giovanni, não vale a pena. Ah, Giovanni, as eleições estão aí. Não. Direito adquirido. Vai recolhendo. É tempo de contribuição. Isso vai fazer a diferença lá na frente, sim. Não seja pessimista. Meio copo cheio ou meio copo vazio? Segredo. Ah, Giovanni, mas onde está isso na lei? Abre aí. Artigo 13, lei 8.213, de 91. Olha só. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral da Previdência Social e mediante contribuição. Artigo 13. Está lá. Vamos lá, pessoal. Verdade, segredo número 2. Mesmo morando fora do Brasil, você pode recolher para a INSS e ter direito a todos os benefícios também. Por que eu estou falando isso? Muita gente está indo embora para Portugal, Europa, Estados Unidos e tudo mais. Lá você ganha euro, ganha dólar. Não custa nada. Faz o recolhimento aqui. Você pode pagar pela internet. Não deixe esse plano B ou plano C de fora. Vale a pena ter esse tipo de situação. Vamos supor que você esteja trabalhando lá e dá tudo ruim. E aí você tem o INSS. Você pode vir para cá, auxílio doença. Então, olha que bacana. Isso é segredo, não é? Vamos lá. 3. Você sabia que tem segurados que recolhem 0% para o INSS e tem direito a aposentadoria? Isso mesmo, pessoal. Essas pessoas são os segurados especiais. Se a gente for olhar lá no artigo 11 da lei 8.213, diz o seguinte. São classificados como segurados especiais. Trabalhadores com os trabalhadores como produtores rurais, profissionais ligados à atividade de extrativismo vegetal e pescadores artesanais. Olha, o índio e o boia fria também são enquadrados como segurados especiais. O STJ decidiu. E essas pessoas, além de ter direito à aposentadoria por idade, também têm direito à redução de 5 anos para se aposentar, ou seja, mulher 55 e homem 60. E ainda pode também receber o auxílio-acidente. Decisão recente do STJ. Vou deixar tudo na nossa descrição. Vamos lá, gente. Segredo número 4. Olha só. Todo mundo fica falando aí nos quatro cantos. Pente fino para lá, pente fino para cá. Mas você já percebeu que ninguém te dá a fundamentação legal? Eu vou te dar, porque eu quero te contar o segredo de verdade. Vamos lá, gente. Olha só. A Lei nº 13.513.457, de 2017, ela alterou diversos artigos da Lei nº 8.213, que é o Regime Geral de Previdência Social, o nosso INSS. E, se a gente for ver lá no artigo 60, parágrafo 10, ele coloca o seguinte. O segurado, em gozo de auxílio à doença, concedido judicialmente ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento. Então, o segredo que eu quero te contar aqui é o seguinte. Mesmo você aí, amigão, que recebeu auxílio à doença ou restabeleceu o benefício judicialmente, você também vai ser convocado. Olha o pente fino aí te pegando também. Tem gente mentindo para você, dizendo que tem pessoas que não vão ser atingidos por isso. Nesse caso, sim. Auxílio à doença, mesmo concedido judicialmente, o INSS pode chamar e rever o seu benefício, no sentido de fazer nova perícia e tudo mais. Se a gente continuar aqui, o artigo 8º, o artigo 60, parágrafo 8º, diz o seguinte. Sempre que possível, na decisão judicial, o juiz deve estimar o tempo de sua recuperação. E, caso ele não coloque isso, é o parágrafo 9º. Caso isso não seja estabelecido, o INSS pode te chamar, meu amigo, minha amiga, em 120 dias. Esse é o pente fino, de 120 dias a cada 120 dias, todos esses serão chamados e eles vão diminuindo aí o custo. E a gente tem notícias de que a cada 10 benefícios, eles estão revisados, eles estão negando 7. Se você teve benefício negado, escreve aí, vamos comentar, vamos ajudar e colaborar no que a gente puder. Vamos para o último segredo, segredo número 5. Você sabia que você pode recolher até 3, de 3 maneiras, o percentual de contribuição? Na verdade são 4, 0% que a gente acabou de ver, 20%. Se você recolher 20%, ou aquele que está trabalhando, ou segurado facultativo individual, você tem direito a todos os benefícios. Se você recolher 11%, no caso segurado facultativo individual, você tem direito a desempregado, por exemplo, ou não está tendo renda, você vai ter direito a alguns outros benefícios. E 5%, todos aqueles que são considerados de baixa renda e estão cadastrados no programa do governo federal chamado Cade Único. Nesse Cade Único, você vai ter direito a recolher 5%. Giovanni, mas e daí? Vamos lá, meu amigo. Quantas pessoas você conhece que estão liberando os 55 anos, 50, 55, que já poderiam estar recolhendo 5%, que não dá nem 47 reais, 48 reais. E daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você já teve um tempo de contribuição, ter uma aposentadoria de um salário mínimo, meu amigo. Seu pai, sua mãe, sua avó, ou quem for, seus amigos, seus parentes, comecem a recolher sobre 5% para quando completar 180 meses, vai ter direito a uma aposentadoria por idade de um salário mínimo. Isso é interessante. E para finalizar, gente, quando eu falei de segurado especial, eu não coloquei dois pontos. O primeiro, mesmo sendo segurado especial, vai continuar tendo direito a aposentadoria especial ou rural, se alguém da família estiver recebendo LOAS ou estiver no Bolsa Família. Mesmo tendo LOAS e Bolsa Família, aquele beneficiário vai ter direito, sim, à aposentadoria especial lá do rural. Pessoal, olha, eu procurei sistematizar, vocês vêm aqui que eu não enrolo, eu vou direto ao ponto, é essa a nossa missão. O vídeo termina aqui. A única coisa que eu peço, se realmente esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.